Mas tá um trem de doido, e tá confusão Parece natural andar na contramão Um trem de doido, e tá confusão Parece natural andar na contramão Estão vendendo ingresso pra ver nego morrer no osso Vou fechar a janela pra ver se não ouço as mazelas dos outros Estão vendendo ingresso pra ver nego morrer no osso Vou fechar a janela pra ver se não ouço as mazelas dos outros Mas tá um trem de doido, e tá confusão Parece natural andar na contramão Um trem de doido, e tá confusão Parece natural andar na contramão Estão vendendo ingresso pra ver nego morrer no osso Vou fechar a janela pra ver se não ouço as mazelas dos outros Estão vendendo ingresso pra ver nego morrer no osso Vou fechar a janela pra ver se não ouço as mazelas dos outros Perdeu-se a moral e reina a falta de vergonha Mania nacional é ver o outro se dar mal O caso de polícia é corriqueiro, é todo dia Felicidade é bom, eu quero paz, justiça, alegria Moramos no Brasileiro, a coisa que tá quente O ano inteiro eu corro atrás, não sei de que exatamente Perdeu-se a moral e reina a falta de vergonha Mania nacional é ver o outro se dar mal O caso de polícia é corriqueiro, é todo dia Felicidade é bom, eu quero paz, justiça, alegria Quero justiça, alegria e quero paz Mas com direitos iguais, como já disse Tos Quero mais que um milhão de amigos do RC Como Luiz e Suas Maravilhas do Mundo quero comer Quero me esconder debaixo da saia da minha amada Como Martinho da Vila em ancestral batucada Quero botar meu bloco na rua com o Sampaio Quero o sossego de Tim Maio, olhando o céu azul de Maio Quero mel, como cantou melodia Enrolar-me em teus cabelos, como disse Wanda, moça, um dia Ficar no teu corpo, como Chico em tatuagem E morrer com os bambas de atarufo bem mais tarde Só que bem mais tarde Eu quero ir pra ver a Irene rir como escreveu Veloso Oh 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 oh